Se preparem porque esses clubes de títulos que for criado comércio de alho vai fechar. Olha a hipocrisia reinando deste país. Lula, o seu segurança carregando, eu não posso falar, né? Porque senão eu vou tomar uma punição nas redes sociais. Mas não é um livro não. Lula, manda ele carregar um livro. Se alguém for te atacar, você fala pra dar uma livrada neles. E ainda o senhor quer fechar os clubes de títulos. Desempregando milhares de pessoas, empresários que pagam impostos, geram renda, geram trabalho. O senhor quer fechar, mas o seu segurança está carregando um, né Lula? Aliás, este aí deveria frequentar mais um dobritinho pra pelo menos aprender a portar uma longa. Nem a bandoleira sabe usar. É um perigo isso aí, Lula. É um perigo, hein? A hipocrisia reinando neste país. E aí